Você não sabe o que é hipotonia? Fique tranquilo que você não está sozinho nessa. E pensando nisso, eu vim aqui trazer o dicionário terapeuta, onde eu vou frequentemente trazer um termo ou uma palavra muito usada na área da saúde e trazer um pouco mais de explicação para ela e trazer também uma forma mais simplificada para vocês. Então assiste até o final, porque hoje eu vou te explicar de maneira simples e fácil de entender o que é hipotonia. Eu sou Leoni Rippers e eu vim apresentar para vocês aqui o dicionário terapêutico. Mas antes da gente começar com a palavra hipotonia, eu quero lembrar você que você ainda não curtiu o vídeo, curte ele aqui rapidinho. Se você não é inscrito no canal, também se inscreve aqui, vai ajudar que nosso canal continue crescendo e que esse vídeo importante possa chegar para outras pessoas que, como você, também têm essa dúvida. A hipotonia é uma condição de redução do tônus muscular, o que significa que a musculatura, ela não tem tensão suficiente para manter uma condição normal. Pesiologicamente falando, isso ocorre com problemas entre o sistema nervoso central e periférico, dificultando a nossa comunicação do nosso cérebro para o nosso músculo fazer ação. Agora, para ficar bem fácil de vocês visualizarem e entenderem, uma condição bem simples do que eu acabei de falar. Imaginem que o seu músculo é como se fosse um espaguete. Ele está durinho, certo? A partir da hora que você ferver ele, que ele começar a cozinhar, ele vai amolecer. E depois, não importa o que você faça, você não consegue deixar esse espaguete de novo duro, manter o tônus dele de novo. Essa é a condição da hipotonia, quando o nosso músculo tem a incapacidade de manter o tônus novamente. É como se fosse pegar esse espaguete mole e tentar voltar que ele fique duro. Não importa o que você faça, não tem como fazer isso depois que ele está cozido, depois que ele começou a ferver. Agora, vamos a um exemplo prático que pode estar acontecendo com a sua criança. Imagine que a sua criança está brincando no chão com um monte de pecinhas. Só que você começou a notar que toda vez que ela pega uma pecinha, a hora que ela levanta, ela deixa a pecinha cair no chão, ou ela tem dificuldade de levantar a pecinha. E isso pode ser uma condição de tônus baixo, onde por mais que ela dê o comando, ou a nossa musculatura não tem tônus suficiente para manter essa pecinha no ar, ou para segurar ela durante muito tempo. Ainda falando das crianças, um outro exemplo prático de hipotonia é, por exemplo, quando a sua criança está lá sentadinha, de repente ela começa a cair para um lado, ela começa a cair para frente, ela não consegue sustentar a cabeça. Isso pode ser um sinal de hipotonia, onde por mais que ela queira ficar na posição que você está pedindo, a musculatura dela não fica com tônus suficiente. Então, acontece que por mais que ela queira ficar assim, o músculo dela vai para um lado, vai para frente. Isso é um outro sinal muito comum de hipotonia. E agora na prática, como é que eu poderia ajudar uma criança com uma hipotonia? Nesses exemplos que eu citei, uma condição bem boa para a gente conseguir fazer um tratamento seria as sessões de fisioterapia. Por quê? Porque a gente vai começar a ter um maior controle postural, né? Fazer com que a criança entenda melhor como fazer a posição, melhorando o controle postural dela. E a outra questão é melhorar o tônus, melhorar a força muscular, para que ela adquira mais força, porque se mesmo o tônus dela está fraco, ela adquirindo mais força e também musculaturas acessórias em volta do que vão fazer o movimento, podem facilitar a situação. Em alguns casos ela vai conseguir até maior controle, em outros casos muito graves, onde a hipotonia é muito severa, vai evitar que ela tenha tantos problemas. Em ambos os casos, a fisioterapia vai ser muito eficiente, visando dar mais independência para a criança. Compreender o quadro que a criança tem é essencial para o desenvolvimento motor da criança. Porque quando a gente sabe, a gente identifica o que tem, a gente consegue, primeiro, tratar daquele problema, e segundo, fazer com que ele não progrida naquele problema, que é muito comum em muitos casos. Então, quanto mais se sabe a condição, o problema, mais específico, o profissional que está cuidando da sua criança vai conseguir fazer o seu plano de tratamento. E assim, dá uma resposta muito melhor, dá muito mais resultados, e o principal, vai conseguir dar mais independência para a sua criança. Concluindo, então, hipotonia é o inverso de hipertonia, é quando um músculo, ele tem um baixo tônus muscular, uma baixa capacidade de tônus muscular, onde ele fica igual o espaguete lá, molinho, por mais que a gente tenta deixar ele duro, deixar ele rígido, ele não tem estrutura suficiente para que fique assim. Então, se caso você notou algum sinal de hipotonia na sua criança, não deixe de procurar um profissional adequado, nesses casos, principalmente um fisioterapeuta, para avaliar a sua criança, ver se mesmo é uma hipotonia, e assim passar um plano de tratamento. Mas agora, se além de hipotonia, você também tem uma outra palavra, ou um termo que você já ouviu muitas vezes, e não entendeu direito, ou nem sabe do que está se tratando, deixe aqui nos comentários, que esse pode ser o próximo termo do nosso dicionário terapêutico. Se você gosta desse tipo de conteúdo, nós temos conteúdos diários lá no Instagram, da Quirica, que é arroba Neuropet. E se você gostou desse vídeo, você pode deixar seu like, e também pode deixar sua dúvida aqui nos comentários, caso tenha ficado alguma. E não se esquece de se inscrever aqui no canal, para saber sempre um pouquinho mais sobre reabilitação e estimulação infantil. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL